Olá humanos, eu sou o Goto. Eu sou o Moita. E eu sou o Seca. Qual a necessidade da água? Eu sou conhecido como a vida, porque todos os seres vivos precisam de mim ou possuem grandes quantidades de água em seu organismo. O corpo humano possui cerca de 75% de água. É verdade, eu sou a prova viva disto. E você que está assistindo também. Eu necessito muito para viver desta mistura maluca de hidrogênio e oxigênio. Eu acho isso uma bobagem. Afinal, se não existisse a água, o que aconteceria? Por que precisamos dela? Vou te explicar, Seca. Os seres humanos precisam beber cerca de 3 litros de água por dia. Mas não vai querendo beber tudo de uma vez, não. Pois a água tem que passar por alguns de seus órgãos para acontecer a digestão. E assim, necessitar de mais um copo. Ah! E como eu sei que estou precisando de água? Existem alguns sinais de que você está precisando de água. Como os lábios secos, xixi escuro e até uma vontade irresistível de comer doces, que pode ser um grave sinal de desidratação. Eu sinto esses sintomas. Então, se eu sinto, quer dizer que não é só o deserto seco que precisa de água, mas também os seres humanos, as florestas e os animais. Ou seja, sem água, o nosso planeta é apenas uma bola seca, vazia e deserta. Isso aí! Mas não esqueça de beber água tratada. Em Salvador, na nossa cidade, existem vários lugares que usam a água tratada, como nas residências, nas escolas, etc. E é por isso que pagamos pela limpeza da água. O valor que pagamos todos os meses, refere ao trabalho de captação, tratamento e pelo caminho até chegar em nossas casas. Ou seja, não pagamos pelo consumo da água em si, mas pelo serviço de fornecimento. Como vocês viram antes, a água é essencial para o consumo e uso diariamente. Sem contar que a água retarda o envelhecimento, te deixando mais jovem e saudável. Então, foi lá agora beber um copão daqueles de água, permitindo que seus órgãos trabalhem cada vez melhor. Ah, e não me desperdice, certo? Viva a água! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri